E teve operação policial no Jardim das Oliveiras, que terminou com prisões e apreensões de drogas. Inclusive, um helicóptero sobrevoou a área e auxiliou as buscas por terra e até pela água. Acompanhe agora esta matéria. A casa caiu para um bocado. Aperta o play. Patrônia Urbano 20, vai para cima. O vídeo mostra a dificuldade de policiais do batalhão de choque no combate à criminalidade. Um policial militar tira os cuturnos, que a gente conhece popularmente por botas, para entrar numa área alagada. Esse vídeo foi registrado na favela da Cinquentinha, no bairro Jardim das Oliveiras. É que a polícia militar recebeu a informação de que no local estava acontecendo um intenso tráfico de entorpecentes. O serviço de inteligência do batalhão de choque foi para o local e copiou toda a movimentação, constatando essas informações que já vinham sendo analisadas por esse serviço de inteligência, que estava designado a combater o tráfico de entorpecentes naquela área. Diante dessas informações, as patrulhas do batalhão de choque foram acionadas para o local, comando tático motorizado, e quando chegou no local informado, os suspeitos fugiram para esse local alagado, que é inclusive uma área que tem muito capim, muito água a pé e favorece inclusive o esconderijo. O cerco foi realizado, mas como era difícil visualizar os suspeitos, foi solicitada o apoio de uma aeronave da Ciopa Air. A Fênix 9 fez um sobrevoo rasante no local e, através desse sobrevoo, foi possível identificar os suspeitos. Um deles aparece levantando do matagal, praticamente embaixo da aeronave, do helicóptero da Ciopa Air, e se rendendo. Um segundo foi localizado também, através de um monitoramento realizado de dentro da própria viatura, foi indicado o segundo suspeito nos barracos que tem lá as margens dessa lagoa. E assim, os dois suspeitos foram capturados. Mas os policiais militares sabiam da presença de droga naquela região, e a informação era de muita droga. Mas eles precisavam encontrar, era praticamente procurar, uma agulha em um palheiro. O cenário era muito semelhante. E foi justamente nesse cenário onde essa droga foi localizada. Os policiais militares, com o apoio da aeronave, o pessoal do Cotã, pela terra, ou melhor dizendo, pela água, né? O policial literalmente entrou na água. E dessa incursão na água, foi possível localizar um pequeno barril, um pote de PVC, que continha droga escondida. Maconha, cocaína e até mesmo outros materiais ilícitos. Esse material foi trazido para a terra firme. A gente está vendo aí agora os policiais tirando de dentro desse vasilhame os entorpecentes, inclusive comemorando bastante o feito, porque eles apreenderam muita droga. Foram pesados, aqui no 13º Distrito Policial, 2,1 kg de cocaína, 2 kg de maconha, uma balança de precisão, além de material para a embalagem dessa droga. A abordagem aconteceu e foi registrada nas proximidades da Rua dos Farrapos, ali no Jardim das Oliveiras. Foram autuados por tráfico de drogas, aqui no 13º Distrito, dois velhos conhecidos da Polícia e da Justiça. John Alisson Galvão Amorim, ele é do município de Eusébio, e com ele, Paulo Jardel dos Santos da Silva. São os dois homens que deram muito trabalho à polícia para serem localizados e capturados durante essa operação, que teve a necessidade, inclusive, do emprego de uma aeronave da Ciopa Air, conforme a gente viu aí nos vídeos. Um trabalho que demanda, inclusive, muito dinheiro, porque é caro um equipamento desse para ser utilizado, mas ele está justamente para esse trabalho mesmo, e foi utilizado hoje, foi de fundamental importância para auxiliar os militares em terra ou em água, como a gente costuma dizer também, já que lá eles estavam numa área alagada, mas como tinha uma vegetação muito densa, muito alta, dificultava a localização por parte dos policiais militares. Como os criminosos conhecem muito bem aquela região, são nativos dali, pelo menos um é de lá, o outro é do Eusébio, mas também conhece aquela área muito bem, e eles se aproveitam disso para escapar das abordagens policiais. Mas, dessa vez, os militares estavam certos de que eles estavam lá, e determinados a capturá-los. A ocorrência começou no final da tarde, entrou pela noite e foi finalizada há poucos minutos aqui no 13º Distrito Policial. Excelente trabalho realizado pelo Batalhão de Choque, através do Comando Tático Motorizado, com o apoio da Ciopa Air, que resultou na apreensão de todo esse material e na prisão de duas pessoas consideradas nocivas para a sociedade. Parabéns ao Batalhão de Choque, ao Ciopa Air. Agora, vocês viram a nova modalidade dos traficantes, escondendo a droga em contêineres, para jogar dentro da água, quem iria imaginar? Mas a polícia foi lá, hein? Parabéns aos policiais e também para quem denunciou. As pessoas que denunciam de forma anônima, de forma sem se identificarem, é a única saída, gente, de você poder trazer paz para a sua comunidade, para o seu bairro. Denuncie, ligue 190181 e denuncie, está aí, ó, toda essa droga escondida aí nesse tambor, ó, nesse contêinerzinho aí, para não entrar água, fecharam, tamparam, e ali estavam os traficantes guardando toda essa droga. E, cara, é muito dinheiro aí, muito prejuízo para o tráfico, toda essa quantidade de cocaína e de maconha ali no Jardim das Oliveiras. Está certo? Então, parabéns à polícia e também para quem denunciou, porque toda essa droga aí, ó, com certeza iria devastar famílias, jovens, os nossos jovens que estão morrendo por conta desse tipo de droga aí, ó. Parabéns à nossa...